Foi tudo negociado. Na manhã desta sexta, o advogado do deputado Natan Donadon, condenado a 13 anos de prisão por desviar 8 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia, disse que seu cliente iria se apresentar, mas não na sede da Polícia Federal, para evitar a presença da imprensa. A polícia aceitou. Foi nesta avenida, a 5 quilômetros do Congresso, que pela primeira vez, um deputado federal, em pleno exercício do mandato, foi preso no Brasil. Natan Donadon se entregou usando o tradicional broche de parlamentar na lapela do paletó. Ele foi levado até a sede da Polícia Federal e, em seguida, entregue à vara de execuções penais. Foi só um tempo mesmo, ele não tinha intenção de fugir e muito mais de não se apresentar. O deputado chegou ao presídio da Papuda no meio da tarde. O esquema de segurança, com o comboio de carros, de vidros escuros, não permitiu que fossem feitas imagens do parlamentar. Natan foi comunicado que ficará numa cela isolada porque ainda tem o cargo de deputado, mas não deve ser por muito tempo. Já foi aberto o processo de cassação contra ele? Se for cassado, Donadon deve ser transferido para uma cela comum. Na visão do Procurador-Geral da República, a prisão do deputado pode abrir precedente para que o Supremo também decrete a prisão dos deputados condenados no processo do Mensalão. José Genuíno, João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto e Pedro Henrique só não foram presos até agora porque recorreram. No caso de Donadon, o tribunal entendeu que a defesa só queria adiar o cumprimento da pena.